Oi pessoal, eu sou o Otávio e esse aqui é o Tricarneiro. O que eu queria mostrar pra vocês hoje é o sensor de bateria dele. Isso aqui é um cabinho que ele forma um Y, que dele você sai um LED e uma caixinha de som, um apitinho, um buzzer. E aí você pluga isso aqui e quando a plaquinha KK 2.1 detecta que você está com pouca a bateria, ele começa a apitar e piscar. Como é que ela detecta isso? Na verdade você tem que prever aí na hora que você monta o seu cabinho de bateria, você tem que prever uma saída aqui no positivo pra entrar aqui na plaquinha. Então eu fiz esse cabinho novo, na verdade eu remendei o que eu tinha, né, porque eu tinha esquecido desse ponto, então eu dei um talinho num cabo de energia que vai pra um dos ESC's e coloquei esse fiozinho verde aqui, né. Aí um cuidado grande que você tem que tomar aqui é que você tem, não pode de jeito nenhum colocar esse positivo aqui, o positivo que vem da bateria, que essa bateria é uma monstrinha, né. Você não pode colocar o positivo dele no negativo da placa, porque senão você dá um curto ferrado, porque ela já está recebendo negativo por outra fonte, né, pelos ESC's e tal. Se você colocar o positivo da bateria direto aqui, aí é capaz de você fritar a placa. Então tem gente que é mais animada aí, vamos dizer assim, e já arranca logo o pluguezinho do negativo daqui, mas eu só coloquei um jumperzinho pra evitar, né, assim, pra eu mesmo lembrar como é que é, e aí eu fiz um fiozinho só do positivo pra cá, nesse linhazinho verde. E aí uma coisa que eu falei desde o começo é que, ah, essas baterias, é, elas pegam fogo por qualquer coisa e tal, então eu queria aproveitar esse vídeo e falar como é que eu tô carregando esse bichinho, né. Assim, essas bichas precisam de um carregador específico, né. Ele é diferente por quê? Porque a bateria, ela é composta de três células, né, essa bateria 3S, e aí ela tem esse cabinho pra você poder conectar no carregador e o carregador saber o quanto cada célula tá carregado. E aí você coloca ele pra carregar, e o jeito que eu fiz, o que eu tenho feito é, eu tenho usado um vaso de planta, aí eu coloco a bateria lá dentro, dentro do saquinho anti-chama, vou mostrar pra vocês, dentro do saquinho anti-chama, esse aqui, coloco assim, e aí eu coloco um saco de areia em cima, e deixa ela carregando. E aí sim, se você não tiver nem um saquinho anti-chama, e nem um saco de areia fácil aí, o que você pode fazer? Se eu tiver um vaso bonito como esse da patroa aqui, você pode colocar a bateria pra carregar aqui dentro, e coloca ela assim. Na verdade, assim, tem muita gente que não tem tanta preocupação assim com essas bichas pegarem fogo, e, mas bom, né, o seguro morreu de velho. Então, carreguem suas baterias aí com cuidado, e a gente se encontra num próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!